Vem cuidar de mim, Espírito Vivendo uma nova efusão, chegamos ao diápice da igreja na qual se cumpre a promessa de Jesus após sua ascensão, a vinda do Espírito Santo. Depois de uma semana inteira de muita festa para o Senhor, mas também de muita oração e adoração, o Domingo de Pentecostes fecha para nós mais um ano de missão do carisma renascidos em Pentecostes, que é de anunciar Jesus Cristo através da renovação do Espírito Santo. E unidos com a igreja e com o Papa, estamos celebrando também o jubileu da renovação carismática. Domingo de Pentecostes, hoje se comemora o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana e essa multidão reunida no Tagua Parque para abençoar sua terceira vela no último dia da Semana de Pentecostes está aqui para receber a mais profunda efusão do Espírito Santo. Salvador Neto e Crícia Martins animaram mais uma vez os milhões de fiéis que se encontraram no Tagua Parque para o último dia da festa de Pentecostes. Durante toda a festa, o trabalho do sistema de comunicação renascidos em Pentecostes foi fundamental para que o mundo inteiro recebesse as graças aqui derramadas pelas ondas da internet. César Torres falou a nossa reportagem sobre este trabalho. Oitavo dia da Semana de Pentecostes, último dia aqui no Tagua Parque. Estou aqui com César Torres, membro da Comunidade de Vida, renascidos em Pentecostes, da coordenação de Pentecostes e representando a Central de Comunicação. Meu irmão, depois de uma semana inteira e de muita luta, muito trabalho pela evangelização, eu queria que você falasse um pouquinho da Central de Comunicação. Como é que essa central atuou aí para transmitir esse evento? Olha, este ano a Central de Comunicação fez a melhor cobertura de Pentecostes de todos os tempos. Desde que nós estamos transmitindo, desde que nós estamos tanto com rádio como TV no ar, o trabalho este ano foi excelente. Desde o primeiro dia, domingo, todos os dias lançando as reportagens logo em seguida, eu recebendo todos, chegando no Facebook, chegando no Instagram, chegando no YouTube, no WhatsApp. Então, quer dizer, uma cobertura completa. Desde o primeiro dia, desde lá na paróquia, no dia 28, passando todos os dias. E aqui hoje, hoje, ontem, né? Aliás, sexta, sábado, domingo, aqui, uma cobertura completa. Eu vendo a equipe andando em todos os lugares do Tagua Parque, entrevistando pessoas, tirando foto com um bannerzinho, né? Eu vim a Pentecostes, sou sócio da revista. Então, o trabalho, posso dizer, edificador para o reino de Deus. Um trabalho, por que eu falo edificador? Porque as pessoas de fora, as pessoas, por exemplo, tem amigos que moram no Espírito Santo, amigos que moram em São Paulo, no Pará. Eles estão elogiando muito o nosso trabalho. Eu até falei para eles que eu vou botar o que eles estão falando para mim dentro do nosso app. A tenda vocacional acontecendo lá, já chegou por lá, fizeram cobertura. Então, quer dizer, abrangendo tudo o que acontece em Pentecostes. Não só a presença do nosso fundador, mas a presença das pastorais, a presença das pessoas aqui, sabe? A presença de cada um que está participando de Pentecostes. Então, assim, excelente trabalho. Nada a dizer, sabe, tanto da rádio, da televisão, a Canção Nova pegando o nosso sinal, elogiando muito, o Ronaldo elogiando muito. Infelizmente, está doente, não pode estar conosco, mas elogiando muito. Então, quer dizer, o local para fazer reportagem, local de transmissão de TV, local de revista, local de repórter fotográfico. Então, quer dizer, nada melhor, aliás, nada não, extremamente profissional. Posso dizer isso sem dúvida nenhuma, apesar de não sermos, mas sermos profissionais ao mesmo tempo com a ação do Espírito Santo. Sobre o processo de elaboração do projeto e da realização da festa, o Austin Mesquita também conversou conosco. Oitavo dia da Semana de Pentecostes, último dia da nossa festa aqui no Tagua Parque. Estou aqui com o Austin Mesquita, membro da coordenação de Pentecostes. Austin, depois aí de uma semana inteira de muito louvor, de muita festa, eu queria que você falasse em nome da coordenação. Como é que foi esse trabalho? Porque a gente sabe que não é de um dia para o outro que se organiza uma festa dessa. Fala um pouquinho para quem está nos acompanhando, como é que é o trabalho de vocês? Na realidade de Pentecostes, a gente começa a preparar quando termina o outro, né? Então é um trabalho muito gratificante. Durante, basicamente, seis meses, nós procuramos primeiramente rezar para saber qual é a vontade de Deus. Estar unido em oração com o padre Moacir para que o lema de Pentecostes de 2017 pudesse chegar através do nosso diretor espiritual, do nosso profeta. Depois, a gente começa a organizar as equipes de trabalho, preparar toda a documentação, porque este mega evento é totalmente licenciado. Nós somos muito criteriosos em relação a isso. E aí você vai pensar na estrutura, você vai pensar na praça de alimentação, você vai pensar na divulgação do evento. Então, a cada ano, a gente procura melhorar e aprimorar. E esse ano tem um detalhe muito importante. Nós praticamente, é claro, com a ajuda do governo do Distrito Federal, nós refizemos, remodelamos o Tagua Parque. O Tagua Parque está muito bonito, novas rampas de acesso, uma iluminação melhor, pavimentação dos três campos principais, né? Podagem de árvore, pavimentação das vias de acesso. Tanto ao local, assim, da forma que Deus quis, da forma que Deus merece e da forma que Deus quis que nós preparássemos para os seus filhos, para os fiéis. E hoje a gente está aqui no último dia, qual é o sentimento da coordenação? É de missão cumprida? Como é que está o coração aí de ver toda essa multidão aqui no Tagua Parque no último dia da festa? Pode falar que eu estou agora livre, leve e solto, bastante alegre, feliz, porque as barreiras vieram, os muros se levantaram, as correntes nos foram apresentadas. Mas o nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, tudo isso caiu por terra. Então, a coordenação geral na pessoa do Bertier, sobre o comando do Padre Moacir, porque ele é o nosso grande comandante, nós estamos felizes e realizados. Fazer a vontade de Deus. A Santa Missa da Solenidade de Pentecostes teve início às 16 horas, sendo presidida pelo Padre Moacir Anastácio. Precedendo a entronização da imagem de Nossa Senhora da Primavera no ambiente da festa, o Padre anunciou essa devoção, dada ao carisma renascidos em Pentecostes, que traz a renovação de fé e de esperança aos filhos de Deus. O Padre também abençoou a terceira vela de Pentecostes ao Espírito Santo de Deus, fechando mais um ciclo de espiritualidade. Conforme a promessa original, as velas de Pentecostes geram, todos os anos, inúmeros testemunhos do poder e da graça do nosso Rei e Senhor, para com aqueles que se encontram em suas maiores tribulações. Estamos aqui com o Padre Moacir Anastácio. Padre, finalizando uma semana de Pentecostes, o que vem no coração do Senhor, qual a mensagem que o Senhor tem depois de mais um ano de missão? Sentimento de agradecimento, sentimento de gratidão a Deus por essa semana. A décima nona semana de Pentecostes, Deus fez muito. O Senhor realizou, o Senhor fez prodígio. E assim nós estamos saindo com o coração vibrando de alegria, por tudo que o Senhor fez nessa semana de Pentecostes. Eu acho que foi uma das maiores de todas. Então, o meu sentimento é de muito agradecimento a Deus, de muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. Nosso Deus está vivo. E desejosos por uma vida nova, aqui estamos, refeitos e renascidos na graça de Pentecostes. Saímos desse extraordinário cenáculo, no qual ficamos reunidos com Nossa Senhora, prontos para anunciar Jesus Cristo e evangelizar sem fronteiras.